E a aula de hoje vai ser com educação financeira. Pode pegar o livro e o lápis grafite. Muito bem, todo mundo pegou. Ótimo. Agora vocês podem ir na página 25. Muito bem. Bem, agora a prova vai fazer a atividade com vocês, tá bom? Passa um X nas figuras que apresentam necessidade para viver bem com o seu índio. Como assim, prova? Água, você não precisa. Comida é uma necessidade que você tem. Todos os dias você precisa comer, você precisa tomar água. Tá bom? Desejo. É quando você deseja um brinquedo, deseja uma viagem. Não é uma coisa que você precisa. É um desejo. Tá bom? Então, vamos marcar um X. Nas figuras que estão apresentando uma necessidade que você precisa para ficar bem, tá bom? Ó, a primeira figura está mostrando uma menina. Fazendo o quê? Muito bem, bebendo água. Isso é o quê? Uma necessidade. Você precisa. Então, você vai fazer o quê? Muito bem. Marcar um X na menininha. Muito bem. Agora, na segunda figura, está mostrando uma bola. Isso, você precisa para viver bem, para ficar bem? Não. É um desejo que você tem. Então, você vai fazer o quê? Um círculo. Você vai fazer um círculo. Tá bom? Muito bem. Agora, na terceira figura, está mostrando um sanduíche bem gostoso. Ó. É uma comida. É uma necessidade que você tem para ficar bem. É uma comida. Então, você vai fazer o quê? Muito bem. Marcar um X. Na figura ao lado, está mostrando uma maçã. Comida. É necessário para você ficar forte. Você precisa comer. Tá bom? Então, você vai fazer o quê? Muito bem. Marcar um X também. É uma necessidade. Isso. Aqui está mostrando um bicho de pelúcia. É uma necessidade? Isso mesmo. Não é uma necessidade. É um desejo. Não é uma coisa que o seu corpo, você precisa. É um desejo que você tem de brincar com aquele urso de pelúcia. Desejo. O que você vai fazer? Isso mesmo. Um círculo. Ao lado, tem uma boneca. Boneca. Muito bem. Agora, será que você é uma necessidade? Ou é um desejo? Isso, grupo 3. É um desejo. Então, vocês vão fazer o quê? Um círculo. Muito bem. Ao lado, tem um carro. Carro. Muito bem. Você precisa? Ou é um desejo? É uma necessidade? Ou é um desejo? Muito bem. É um desejo. Então, vocês vão fazer círculo em volta. No carro. Ao lado, tem o quê? Banho. É um desejo ou é uma necessidade? Isso mesmo. É uma necessidade. Você precisa tomar banho todos os dias. Tá bom? Isso mesmo. Você vai fazer o quê? Marcar um X. Marca um X no banho. É uma necessidade. Você precisa. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau, grupo 3. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.